Olhar de estrela Clareza no escuro, expressão no infinito amor Que me conquista Sorriso alegre, presença tão linda, minha flor Te estou seguindo, amor à primeira vista Me sinto então da lalera No bairro sou falão dela Esta dama da novela Juro vou morrer por ela Me sinto então da lalera No bairro sou falão dela Esta dama da novela Juro vou morrer por ela Beleza expressa de dentro para fora Fruta real com aroma que me conquista Astro na terra que espanta Quem vê, quem te vê Escreve esta poesia Sorriso alegre, presença tão linda, minha flor Estou seguindo